Que a graça e a bondade de Deus o Pai possa envolver você de uma forma tão intensa durante os poucos minutos que estaremos juntos. O último dia do ano é um dia tão significativo. É um dia de alegria, um dia de tristeza, um dia de recordações de vitórias, mas é um dia também de recordações de muitas derrotas. Todos os dias são iguais, mas existem dias que são tão diferentes. E o último dia do ano é um dia diferente. Por mais que você deseje que não fosse assim, mas é. Porque no momento quando você começa a olhar como foi o ano de 2019, cada dia, talvez você experimentou dias de muita euforia, de alegria, mas experimentou tantos dias de angústia, de tristezas, de lágrimas, de perdas, de muita angústia. Mas o ano está terminando. Último dia. Significa que nós podemos terminar esse ano. Podemos terminar com o coração cheio de amargura. Podemos terminar esse ano reclamando, mas nós podemos terminar esse ano agradecendo a Deus. Por isso que é um tempo de muita gratidão. É um tempo de louvor. É um tempo de terminar esse ano de uma forma tão gloriosa. Para que você possa terminar esse ano muito bem, eu tenho um convite muito especial para você. Nós aqui na Igreja da Lagoinha iremos celebrar o culto, hoje, o último culto de celebração do ano de 2019. A reunião vai começar às 20 horas. E nós vamos até os primeiros minutos do ano de 2020. Logo depois da meia-noite, vamos terminar. Durante todo esse tempo, essas horas, nós estaremos louvando ao Pai, adorando... Eu espero também, viu? Nós estaremos adorando o Senhor, glorificando, honrando. Mas vai ser um tempo tão especial. Como que eu gostaria que bem agora, no início dessa minha fala com você, você pudesse agendar para estar conosco. Venha com toda a sua família. Durante toda a celebração, ali na matriz. Nosso endereço está aí, rua Manuel Macedo, 360, no bairro São Cristóvão. Vamos começar às 20 horas. Teremos momentos de louvor, adoração, gratidão, momentos de ouvirmos a palavra do Senhor, momentos de intercessão, momentos de lágrimas, de sorrisos, de abraços com uma grande família. É verdade que você pode chegar às 9 horas, chegar às 10, mas algo que é tão lindo é que quando nós entramos na presença do Pai em adoração, nós entramos na eternidade. E o relógio parece que não funciona. Como que o tempo voa de uma maneira tão rápida? Queremos usar toda essa noite, essas 4 horas de celebração, cantando, orando, intercedendo, para que você possa viver o melhor ano da sua vida, 2020. Para nós aqui em Lagoinha, o ano da promessa. E esse ano da promessa vai cobrir toda uma década. É o primeiro degrau dessa nova década. E queremos viver as promessas do Senhor. Para vivê-la, temos aqui esse fundamento. A base para a nossa vida em 2020 está aqui. O Salmo 23. São 6 versículos que irão nos acompanhar cada dia do ano de 2020. Então, para você terminar 2019, receber 2020, que você possa dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me imensamente para juntos das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. É exatamente esta verdade que você vai experimentar nesta noite. Eu sei que Deus o pague. Eu sei que Ele te ama. Eu sei que Ele ama a sua família. Eu sei que o desejo do coração dEle é que você e toda a sua casa possa realmente receber 2020 como um presente do Senhor. Um ano que promete, porque Ele é cheio das promessas. E as promessas do Senhor, nesses seis versículos, a única maneira de você viver intensamente, não é apenas só conhecendo as escrituras, mas por outro lado você crendo que todas as promessas que estão aqui irão se cumprir na sua vida. Deus é um Deus de promessas. E Ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Quem sabe esse ano faltou, faltou carinho, faltou abraço, faltou aconchego, faltou relacionamento, quem sabe faltou até a comida sobre a mesa, faltou emprego, faltaram tantas coisas. Mas há uma promessa, e essa promessa vem para você viver 2020, o Senhor é o meu pastor. Ele não foi, ou Ele será, mas que você, desde agora, comece realmente a proclamar essa verdade, o Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelho, eu quero ser cuidado por Ele, quero que Ele tire os carapixos, quero que Ele me limpe, quero que Ele me conduza realmente aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, como diz aqui. Eu quero esse refrigério para a minha alma. Quem sabe você está terminando o ano, sua alma angustiada, sua alma doída, sofrida, angústia, depressão, momentos até que você pensou em se matar, situações as mais horrorosas te envolveram, e você foi pisado, machucado. Mas aqui diz, refrigera-me a alma, refrigera-me. Talvez você hoje, nesta noite, nesta última celebração de culto, eu oro para que o céu se abra e venha esse refrigério sobre a sua vida, sobre você, seu cônjuge, seus filhos, seus netos. Você não vai terminar o ano, não é indo para baile, não é indo para encher a cara com bebida, não é isto, mas o melhor lugar para você passar de um ano para o outro, é na presença do Senhor, recebendo esse refrigério. Por isso, você que está aqui em Belo Horizonte, vem estar conosco. Nosso endereço está aí na tela, é de graça a entrada. Você pode chegar, e eu sei que Deus vai ministrar em sua vida. Ou você que está fora de Belo Horizonte, procure assistir essas quatro horas de celebrações pela Rede Super. Assista pelo Facebook, assista pelo YouTube, assista de tantas outras maneiras que a internet oferece, para que você possa participar, mesmo não estando aqui em Belo Horizonte. Mas você que está aqui, como que eu gostaria que você saísse de lá com a sua alma refrigerada. E a promessa diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você vai ser guiado. O grande problema que você viveu em 2019, é que você quis ser senhor da sua vida, quis ser dono do seu nariz, você quis guiar a sua própria vida. E quantas cabeçadas você deu, em quantos buracos você caiu, Quantas pessoas você feriu, quantas palavras que você gostaria de não ter dito, você disse. Quantos pecados que você cometeu, mas o senhor quer te guiar, para que você possa viver. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, ele diz que estaria com você. Se você chegou até aqui, é porque ele te manteve vivo, porque ele continua tendo um propósito para a sua vida. E dentro desse propósito, ele tem uma mesa posta, uma mesa na presença dos seus inimigos. O diabo é seu inimigo, os demônios são seus inimigos, esse princípio mau na sua vida, que é a carne, é seu inimigo. Tantos inimigos, o diabo quer te destruir. Mas termine esse ano, termine na casa de Deus, termine junto conosco, adorando e engrandecendo ao Senhor. E para terminar, a promessa que tem, que certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor, irão nos acompanhar todos os dias de 2020. Por isso, espero por você, logo mais, às 20 horas, aqui na Igreja da Lagunha. Até lá, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém. Rede Super. Inspirando você.